É sempre muito triste quando a gente perde um jogo, principalmente aquele contra o Ipiranga, da forma que foi, eu acho que nós tínhamos condições claras de ter vencido a partida, já no início do jogo a gente teve boas chances, e no decorrer do jogo também, uma bola na trave com o Paulinho. Então, são detalhes que a gente tem que se antenar o quanto antes para que esses erros não voltem a acontecer, e na hora de concluir a gente possa estar bem concentrado ali para poder finalizar bem também. Rodrigo, agora tem o Boa no domingo, time que venceu fora de casa de goleada, 5x1, o que o Botafogo precisa fazer para não ser surpreendido dentro de casa por esse adversário? Eu acho que a gente tem que se impor, impor o nosso ritmo, a nossa força que a gente tem aqui dentro do Santa Cruz, e sabemos fazer isso aí muito bem, e a gente vai se preparar ainda melhor essa semana para que a gente possa fazer um grande jogo contra o Boa. O Tizem, a gente muito tem se falado desde aquele primeiro jogo, depois que o Zotti acabou entrando, o Botafogo teve um aumento aí no número de criações de jogadas, mesmo perdendo de 2x0 lá em Erechim também, o Zotti entrou, conseguiu dar uma dinâmica de jogo, não é a posição, você é um volante que fica atrás dele, dando a retaguarda para os jogadores, mas é melhor? Você viu olhando de dentro do campo, quando tem o Danilo também ajudando um pouco mais na marcação, mas sabendo criar, e o Zotti só com essa função, o Botafogo desenvolve o seu jogo melhor? Você vê assim também? Olha, acho que são características um pouco diferentes, né, do Pituque, do Zotti. O Zotti é uma qualidade técnica impressionante, né, muito boa, acima da média. E sempre que ele entrou, ele entrou bem, eu acho que ele fez o papel dele muito bem, estava preparado para entrar e quando entrou, correspondeu. E eu acho que cabe ao professor julgar quem deve jogar e quem não deve, ali na posição, mas sem dúvida nenhuma o Zotti foi muito bem nos jogos que fez. Agora para esse jogo contra o Boa, mesmo sendo em casa, o Botafogo precisando voltar para entrar no G4, fica aí um algo a mais? Você vê que é algo semelhante com o ano passado na Série D, quando o Botafogo fez um bom jogo contra o Gama, empatou na Série D, e depois em casa acabou não tendo uma felicidade contra o Crack. É uma situação semelhante? Fez um bom jogo contra o Mogi e fora, só teve essa mudança aí dentro e fora de casa. Mas você vê que é um início semelhante? Parece semelhante, né? Espero que possa terminar como terminou no ano passado. Mas acho que a gente tem que, como falei, estar muito concentrado, trabalhar muito bem essa semana, porque é um confronto direto ali, né, pela briga do G4. Então, esse jogo é muito importante para nós, para que a gente possa voltar ao G4 e dar sequência e permanecer dentro do G4 até o final. Diferentemente do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e da Segunda, o Botafogo só jogará no final de semana, não tem jogo no meio de semana. Até que ponto isso também é importante, Rodrigo, para vocês, jogadores, poderem dedicar-se mais aos treinamentos assim, para que o futebol possa ser melhor apresentado? Eu acho que é melhor porque você consegue se preparar melhor para cada jogo, né? Tenho o descanso, porque na Série A e na Série B são muitas viagens, viagens longas. Acho que na Série B ainda é muito pior, né? Porque são viagens mais longas e isso chega na metade do ano, o desgaste é muito grande. Então, nem é os jogos em si que acabam atrapalhando, que gerando o cansaço. É mais as viagens do que os jogos, né? Então, por a gente jogar só no final de semana, acho que a gente consegue se preparar melhor para os jogos durante a semana. O Tizinho, só para encerrar a minha parte, depois do jogo ali, a gente fez as entrevistas com vários jogadores, até peguei você no final do jogo para falar, né? A gente, não foi você, mas alguns outros, cobrando, ou se autocobrando de uma forma muito forte, né? O Samuel assumindo uma responsabilidade por perder aquele gol no primeiro minuto. Você vê que ainda dá muito cedo para fazer isso? Tornar aí uma responsabilidade maior para os jogadores, com dois jogos apenas no campeonato? Eu acho que a responsabilidade não é só do Samuel, ou do Ciclano, ou do Fulano, é de todo mundo, né? Acho que quando o Samuel errou um gol, ou qualquer outro jogador que perca um gol, é todo mundo que perdeu, não é somente o jogador, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar no coletivo para que as coisas funcionem e sejam em benefício de todo mundo. A gente tem que trabalhar no gol, né? 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 Obrigado.